Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica, hoje eu vou falar sobre o Face muita gente deve saber, claro, mas tem gente que não sabe e me pediram fazer um vídeo então a respeito do Face eu vou começar então administrando as fotos que são mais usuais o que eu vou mostrar para vocês aqui primeiro, se você quer adicionar uma foto, você clica aqui, veja a página principal foto ou vídeo, e você vai carregar a foto ou vídeo ou você pode diretamente aqui também criar um álbum de fotos se você clicar aqui então na sua próxima solinha do tempo em fotos vai abrir então o álbum de fotos sua, ok, seu álbum de fotos e aqui então você pode administrar se você ver aqui, você pode então clicar aqui nesse lapisinho que está à direita aqui você pode, veja que vai abrir opções, editar local você pode digitar local onde foi tirada essa foto, ok você pode alterar a data, ok, você pode alterar a data aqui você ainda pode fazer um download, usar a foto, usar como a foto do seu perfil como a foto de capa do seu álbum, aqui como capa de álbum usar como foto de capa, aqui, ok, de todo o álbum ocultar na linha do tempo, né, você pode obter o link se você quiser, digamos, compartilhar essa foto, você clica aqui vai obter o link, ok, pode enviar uma mensagem então para qualquer pessoa que vai então poder ver a sua foto, ok tem mais ainda aqui a opção de mover para outro álbum você pode simplesmente clicar aqui e então aqui você pode escolher o álbum ou até criar um e clicar em mover foto, ok além disso, você tem ainda a incorporação, né, incorporar publicação você pode incorporar algum tipo aqui de publicação, né é... do seu... do... do... aí do seu site ou qualquer coisa algum tipo de evento, alguma coisa e por último aqui então você pode excluir a foto, ok você vai clicar aqui e pode excluir então a foto, tá bom muito bem, eu vou... aí depois você pode misturar seus álbuns aqui você pode criar um álbum, adicionar uma foto, adicionar um vídeo, ok então se você clicar aqui, ó, você pode gerenciar sessões e ver as fotos ocultam ali no tempo essas gerenciais... gerenciar sessões você pode então aqui, ó, desmarque para ocultar as sessões você pode ocultar algum tipo de sessão aí para tornar oculta, ok aqui, ó, desmarque, ok para ocultar mas eu não quero ocultar nenhum, vou deixar assim mesmo muito bem aqui, ó, eu vou clicar aqui nessa foto aqui então... e aqui então vai me aparecer o álbum, ok 14 de dezembro de 2011, é um álbum que tem apenas uma foto e aqui então você pode alterar para álbum compartilhado, ok tá bom você pode alterar as fotos que tem nele, como diz aqui você pode também, aqui, ó criar um novo álbum, adicionar o vídeo gerenciar aqui nas opções, editar você vai editar clicar editar você pode colocar então aqui, ó sobre essa foto aqui colocar mais alguma coisa aqui onde foi tirar essa foto e você pode então colaborar se alguém colaborou para tirar essa foto quero colocar o nome aqui você pode inserir o nome aqui na privacidade na privacidade você pode apenas para todo o público amigos amigos, exceto conhecidos somente eu personalizar, ok personalizar aqui, se você clicar, ó você pode escolher uma lista de pessoas ou listas, né e ainda você pode não compartilhar isso com algum tipo também de pessoa ou lista, ok se tivesse um rosto aqui, ó depois eu vou mostrar isso aqui primeiro eu vou voltar para cá, ó muito bem então aqui, ó depois que você fez as alterações você fez a... aqui, ó já estava me esquecendo aqui você vai clicar na flechinha para baixo aqui você pode me ver para outro álbum como eu já havia dito, né usar a capa usar como capa do álbum e ainda aqui excluir essa foto, tá bom aqui nessa lixeirinha aqui, ó aparece quando eu estou editando o álbum na minha linha do tempo é você clicando aqui então você pode, ó excluir o álbum, ok você vai clicar aqui excluir o álbum, tá bom eu vou excluir esse álbum aqui porque eu apenas marquei ele para eu quero excluir muito bem eu vou botar aqui clicar sobre esse outro álbum meu aqui e aqui então você vai clicar novamente no lápis aqui aqui já expliquei tudo e você pode então aqui deixa eu só mostrar um pouquinho para vocês eu vou clicar na foto eu vou abrir essa foto deixa eu pegar essa foto aqui mesmo então aqui você pode marcar a foto, ok deixa eu subir mais um pouquinho aqui aqui você pode marcar a foto ó deseja marcar, né marcar foto você aqui, ó vamos fazer aqui você pode marcar a foto adicionar o local onde foi tirado ok o local aqui ok com quem você estava onde a foto foi tirada e ainda adicionar uma inscrição tá bom você pode adicionar a inscrição com quem foi tirada e tudo mais se você vai marcar a foto aqui então vai aparecer essa cruz aqui clica sobre a imagem que você quer marcar ó se você deseja marcar-se sim ok pronto já marquei aqui, ó já está meu nome aqui, ó tá bom e aqui em editar eu vou editar aqui e adicionar uma inscrição né como eu tinha dito onde foi tirada a foto e ainda colocar a data adicionar a hora e tudo então são esses tipos de coisas que você pode fazer no seu álbum nas suas fotos, né e tem e aqui na seção aqui ó de fotos tem foto com você que vai ser as fotos onde você aparece todas as fotos onde você aparece as suas fotos ok as principais fotos todas aqui e como a gente mostrou é os álbuns então aqui para você administrar aqui você vai criar um novo álbum criar um novo álbum você clica, né eu não tinha mostrado você coloca um nome aqui ok escolhe uma foto então é para colocar ela de capa ou depois você pode então colocar essa capa e aqui você vai adicionar foto adicionar vídeo e como eu tinha mostrado aqui então fazer o gerenciamento tá bom é isso aqui então é parte aqui ó se você clicar aqui você está vendo esse globo de globozinho aqui ó ou essa essa aqui ó essa esse gerenagenzinho que eu vou botar no globo aqui então ó a gente pode somente a foto pública você pode fazer então é tornar então essa foto pública ou apenas para que algumas pessoas possam ver tá bom então isso aí seria sobre o gerenciamento de álbuns e fotos espero que vocês tenham gostado até a próxima que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado